Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, o passo 13, a gente deveria pegar esta pecinha que montamos no passo 12 e montar nessa peça do motor que a gente vem trabalhando aí já há algum tempo. O problema é que as abraçadeiras aqui ficaram bem no caminho. E aí, se a gente voltar atrás no passo 8, vocês vão ver que estava escrito Ah, preste atenção onde vão ficar as abraçadeiras. Eu achava que eu tinha que me preocupar só com o sentido delas, não sei porquê. Eu tinha que, na verdade, me preocupar em manter essas cabecinhas delas mais aqui para o meio. Justamente para elas não ficarem aqui no caminho do encaixe dessa peça. Então agora eu vou ter que voltar atrás aqui, soltar esses rolamentos daqui e encaixar de novo. Vamos lá? Bom, então eu prendi de novo, vou cortar. Então ele tinha que ficar, era assim, com conexão mais para o meio para evitar essa pecinha daqui. Esse contato ali. Aí sim, agora deve dar para a gente conectar este bichinho aqui. Em um dos comentários desse passo ou do anterior, alguém escreveu Ah, eu encaixei esse endstop aqui, montei a impressora e nunca vi ele encostar em nada. Bom, isso aí eu vou ter que deixar para o final para fazer qualquer consideração. Mas achei um comentário engraçado. Olha só, vamos ver o que vai dar aqui. Agora eu estou encaixando a peça. Aquele negócio, um pouquinho de força, um pouquinho de jeito. Vai fazendo, faz um pouquinho de um lado. Deixa a madeira arranjar. Vai fazer, um pouquinho de força. Aí, quando entrou o suficiente aqui, a gente vai com os parafusinhos para forçar com o parafuso. Então, tem um aqui, só que, tem que colocar o porquinho do outro lado. Aí, o porquinho vem aqui, olha. Pronto. Chavinha. Legal, pegou. É esse daqui. Parafusinho só um pouquinho para a gente ir fazendo força igual nos três parafusos. Então, aqui. Então, aqui. Vamos por um pouquinho aqui. Aqui. Obrigado. A gente aperta e a madeira já vai clicando, rangendo, porque está encontrando o espaço dela aqui no meio da outra madeira. Ela arranja toda, clica, chora... É isso mesmo. A gente aperta, clica, chora, 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 chora... A gente aperta, clica, chora, chora... Agora... Agora parece que entrou bem. Ficou justinho aqui embaixo também. E aqui também. E aí... Se a gente olhar para as imagens do nosso tutorial, a única coisa adicional que ele pede é para a gente pegar um pouco essa fiarada aqui que ficou e prender um cabo no outro com uma abraçadeira aqui. Vamos lá. Tchau. 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 O próximo é interessante, a gente vai prender a correia aqui, esta correia, vai prender aqui, vai botar um finalzinho para ela e já vai possivelmente prender no nosso braço. Vamos ver como é que vai ficar isso aí então galera. Valeu!